Está bem, Pablo? Bem. Aqui. Sobe. Isso. Está dando para comer jornal agora, né? Jornal muito gostoso. Beleza. Eita, porra. Deixa eu apertar. Não é por aí, não é. É, ou mais. Quer não? Ai, está porra. Minha minha unha, Pablo. Como é que pede? Isso. Como é que pede? Isso. Ai, está grudando. Volte para a toalha. Como pede? Volte para a toalha. Por aqui. Vem. Como pede? Como pede? Que coisa linda. Pede, Pablo. Pede. Eita, mãe. Tome. 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 Pablinho, como é que vai para casa? Para casa, como é? Eita, quebrou tudo. Eita, fazendo xixi. Fazendo xixi no buraco. Vai, xixi. Vamos lá, 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 xixi. Obrigado.